No quesito educação, nós temos um problema muito sério, que toda a nossa educação no Brasil, desde sempre, mas mais especialmente na década de 60, final de 60, 70, ali, quando os militares tomaram o poder, eles, de uma certa forma, para conter a escalada da violência, para conter a quantidade de bombas que estavam sendo explodidas no Brasil e tal, porque tinha muito comunista, eles resolveram deixar a educação meio na mão dessa corja de vagabundo. Tipo assim, a educação, digamos, bem cuidado pelo Ministério da Educação, aqueles comunistas não poderiam fazer grande coisa. Foi um ledo engano, digamos assim, os militares falharam nesse quesito, posso dizer que sim. Eu não acredito muito numa falha deles, mas eu acredito, assim, que foi um engano. Então, eles colocaram, deixaram a nossa educação nas mãos de pessoas bastante despreparadas e pessoas que daí vêm ligadas a sindicatos e ligadas a instituições, especialmente essas instituições que lutam por minorias. Veja bem, minoria, o que é uma minoria? Por exemplo, o negro. Escuta aqui, mas o negro não é brasileiro? É brasileiro. A sociedade não tem que defender o cidadão como um todo? Tem. Então, o que o negro tem de melhor do que eu ou do que o polaco? Não tem nada de melhor do que eu ou do que o polaco. O que o branco tem de melhor do que o negro, do que o japonês ou do que o polaco? Nada. O japonês que nasceu no Brasil, ele não é brasileiro? É, ele é descendente de japonês, mas é brasileiro porque nasceu em solo brasileiro. Ou seja, nós vamos vendo que essa defesa de minorias, ela é, na verdade, um mecanismo que foi utilizado por Gramsci, inclusive, quem não estudou, que vá dar uma boa lida, né, que é aquela coisa de jogar um contra o outro, acusar um, acusar o outro daquilo que você mesmo faz e daquilo que você é. Ou seja, dizer ao outro que o outro é racista, quando na verdade você é racista. Veja bem, racismo, esse tipo de coisa, se você parar para analisar, você vai ver que todos nós temos um pouco. Como diz um velho ditado, não lembro de quem que é, mas de louco, de médico e louco, todos temos um pouco. Muito bem. E é mais ou menos isso. A gente percebe que há uma certa neurose jogando um contra o outro. Então eu tenho que jogar o rico contra o pobre, o pobre contra o rico, a mulher contra o homem, o gay contra o homem, o gay contra a mulher e assim por diante. Mas gente, você não pode conviver bem com o gay? Por que que não? Afinal de contas, eu não tenho nada a ver com o que ele faz com o seu objeto sexual, né, com o seu adereço sexual. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a mulher faz com o seu adereço sexual não interessa pra mim nem pra você. Porque cada um tem as suas bizarrices no ambiente sexual. Cada ser humano tem gente que prefere não usá-lo. Simplesmente ignorar o sexo. Como se aquilo não existisse na vida dele. Existem pessoas assim. Existem pessoas que, ao contrário de querer um parceiro, porque dá trabalho ter um parceiro. Pense bem, você tem um parceiro, você tem que ter cuidado com o parceiro. Você tem que, quando ouvir o parceiro, você vai ter que tomar cuidado pra você não ferir o sentimento do parceiro. Aquele tipo de coisa, né. Então, ter um parceiro dá trabalho. É complicado. Você vai ter que cuidar da família do parceiro. O parceiro vai ter que adotar a tua família também. E, no fim das contas, cunhado briga com cunhado. E sogra briga com genro. E genro briga com sogro. E acaba dando um angu de caroço. Muito bem. Mas você percebe que algumas pessoas preferem, ao contrário disso, ter um cachorrinho. Pra chamar de filhinho. Veja, eu não tenho nada contra alguém chamar um cachorro de filho. Mas eu percebo claramente, por exemplo, um cachorro, né. Que muita gente gosta de beijar na boca. Eu não sei se alguém já percebeu, aquele que beija o cachorro na boca. Eu não sei se ele já percebeu que, quando o cachorro vomita, ele come o próprio vômito. E mesmo quando ele vai, por exemplo, encontra um outro cachorro, o que acontece? Ele vai cheirar o ânus do outro cachorro. É uma espécie de conhecer-se a si mesmo, tá? No ambiente dele, no ambiente natural dele. Quando ele anda com você, quando você anda com ele na rua, o que ele faz? Ele anda procurando demarcar território. Pra demarcar território, ele vai e cheira. Onde ele sente o cheiro que um outro cachorro passou por ali, ele vai e urina naquele mesmo lugar. Ora, se ele cheirou, ele pôs o focinho ali. Quando ele põe o focinho ali, que tem pelo, onde que fica preso o germe, bactéria, etc. Nos pelos dele, beleza. Aí quando você pega, ai que lindo, que filhinho, vem no colo de mamãe, vem no colo de papai. Aí dá aquele beijo, aquele abraço, aquela... Sabe, desculpa, mas tem alguma coisa meio equivocada. Então nós vemos que esse povo, justamente, que está ligado à educação no Brasil, é um povo que está ligado justamente a isso. Desculpa. Pode notar que a grande maioria desse pessoal, sabe, são pessoas que realmente... Primeiro que são, aspas, filhinhos de papai. Mesmo que eles não sejam filhinhos de papai, assim, no grosso modo, mas eles são aqueles, assim, aquelas pessoas que foram criadas exatamente para não fazer absolutamente nada, para não trabalhar, para não... Eles sabem o quê? Fumar maconha, criticar... Criticar o quê? O trabalho feito dos outros. Porque eles são incapazes de produzir. Então você pode ver que grandes esquerdopatas, eles são excelentes críticos. Pode ver. São excelentes críticos. É aquela velha história. Oh, essa pedra que o, digamos, aquele Leonardo da Vinci esculpiu, ela tem uma falha em determinado ponto. Sabe, mas peraí, mas pega uma pedra você, ô imbecil, transporta aquela pedra enorme, bruta, e vai fazer aquele trabalho que aquele cara fez e que agora você ousa criticar. Sabe, se você não é tão bom, vai lá e faça o trabalho. Sabe, vai, pega, desenvolve o trabalho. Para que a crítica? Tudo bem, ah, mas a crítica também tem vantagem. Eu sei que tem, mas a grande maioria só quer saber de criticar. Eles são aqueles filhinhos, aspas, não necessariamente não filhinhos de papai, mas pessoas assim que nunca ouviram o não, que não sabem o que é trabalhar. A grande maioria não trabalha porque no Brasil o trabalho para menores ficou proibido. De um tempo para cá, você só pode trabalhar depois dos 18 anos. Isso é um assíntese, isso acho que é uma abominação. Então você veja, isso normalmente acaba sendo o professor. E acaba sendo o professor que vai cumprir uma agenda da NON, da Nova Ordem Mundial. Quer dizer, uma agenda o quê? A favor de aborto. Puxa, mas que bom, né, que você vai lutar pelo aborto. Puxa vida, que bom que você escapou do aborto para poder lutar a favor do aborto. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa, assim, digamos, nossa, iluminada, né? O cara escapou do aborto para lutar pelo aborto. Por que não se mata, imbecil? Quer dizer, vai lutar pelo aborto, pela morte de outras pessoas que a grande maioria que eu observo são pessoas que, sabe, a grande maioria, às vezes as pessoas até estão com problemas e querem se matar e tal, coisa assim. Mas depois de um determinado período, você vai ver que a pessoa passa a dar valor à vida, a ter razão para viver. Ou seja, o que que falta para ela? Não é que ela queria se matar. Acontece que ela tem toda uma avalanche de negativismo em volta que faz com que ela só queira o mal. Bom, além disso, eles criam daí toda aquela infinidade de associação, de entidade disso, entidade daquilo, entidade de não sei o quê, que só tem um objetivo. Não é ajudar o outro. É reunir os meios para ajudar, digamos, os pobres e ali do bolo reunido fica muito mais fácil você desviar, claro. Agora, você pode ver, normalmente quem cria associação é uma pessoa que dificilmente ela mete a mão no bolso. Ela tem a ideia de criar uma associação para juntar dinheiro dos outros para fazer aquilo que ela, aspas, sonha. Ai, o meu sonho é ajudar os pobres com o dinheiro dos outros, porque o meu eu não divido. O meu carro continua sendo meu, a minha casa continua sendo minha, o meu terreno continua sendo meu, a minha... Enfim, tudo aquilo que eu tenho é meu, tá? Agora, eu tenho uma entidade que reúne, junta, tal, e distribui graciosamente para os pobres. Inclusive, vai, adoram, amam pobres. Mas eles amam tanto os pobres que eles multiplicam os pobres. Eles fazem com que o pobre fique cada vez mais pobre. Porque se você olhar pelo ambiente teológico, você verá que você deve... Veja, eu não sou contra ajudar, eu ajudo também. Só que é melhor que a gente ensine a pescar do que de o peixe. Porque quando você ensina a pescar, você está dando as condições para que a pessoa se liberte do jugo da escravidão. A escravidão que você está impondo sobre ela. Mas ninguém quer libertar ninguém. Por quê? Porque libertar algumas pessoas vai acontecer o quê? Aquela pessoa, em vez de precisar de ajuda, ela também vai começar a ajudar. E quando ela começar a ajudar, o que vai acontecer? É menos pobre para você ajudar. E daí, a tua entidade também vai receber menos recursos, porque tem a entidade do outro, porque o outro também teve a ideia de montar. Ele viu que é uma coisa maravilhosa, que você está ganhando dinheiro, barbaridade com a entidade. Então ele também vai montar. E é um trabalho que vamos e venhamos, né? É um trabalho mole, sabe? É aquela coisa do... Ah, o que você faz? Eu ajudo um monte de gente carente com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro de papai, com o dinheiro de mamãe, com o dinheiro de titio, menos o meu. O meu não. O meu quarto, o meu iPhone, o meu iPad, o meu iPod, o meu iPhone. Esse não. Esse não entra no jogo. Só o que entra no jogo é aquilo que é dos outros. Assim como a porcaria do comunista. Ele é comunista, barbaridade. Mas quando você conversa com ele, o que é o comunismo de fato, ele não sabe. Ele não tem ideia do que seja viver com uma ração diária de comida. Ele não tem ideia. Porque nunca viveu isso no Brasil. Sabe, você em Cuba, Venezuela, China, Coreia, você tem uma ração diária, uma cota diária que você pode comer de arroz, de feijão, disso, daquilo, daquilo outro. E é claro, óbvio... Nossa, não pense você que se você tem a cota diária de arroz para comer, que você vai poder ter um bolo para comer. Não. Quem tem cota é o povão. Veja, nós temos que entender que dentro de sistemas comunistas também existem castas. As pessoas assim que não são atingidas pelo poder dominante. E aquelas pessoas que não são atingidas pelo poder dominante, é claro, aquelas sim. Elas não têm necessariamente uma cota e mesmo que tenham uma cota, elas têm como escapar das cotas. Agora, os imbecis aqui do Brasil, eles são comunistas de iPhone. Comunistas que tem o papai leva de carro e vai buscar de carro. Eu estava vendo um imbecilzinho de um antifascista que o pai foi buscar, acho que lá na Avenida Paulista, ele estava depredando tudo, o pai chegou, pegou ele, tirou a máscara dele. Você vai voltar comigo para casa agora. Aí a turma do Deixa Disso chegou em volta. Não, não, não faça isso. Ele é meu filho. Aí o menino começou, não, pai, não sei o que, eu quero lutar aqui pelos direitos dos mais pobres. O pai dele olhou, eu trabalho para te sustentar. Você vai para casa. Quer dizer, o cara sabe, ai, pai, eu quero lutar por um Brasil melhor. O cara não sabe o que é trabalhar. O cara não sabe o que é ganhar dinheiro. O cara não sabe o valor da conta do celular dele. E ele quer lutar por um Brasil melhor. Ah, vai aprender a limpar o nariz antes, para depois falar na coletividade. Então, é mais ou menos isso. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque a educação está nas mãos de pessoas totalmente despreparadas e que querem, sim, conduzir o Brasil para o fosso. E você vai pegar aí, principalmente, o pessoal das áreas de humanas, que são maravilhosos. Esses são os, assim, o supra-sumo dos comunistas de iPhone. O supra-sumo dos comunistas que não sabem nem limpar a bunda, mas são metidos a comunistas, né? Beijos, bye, fui! Tchau, tchau, tchau!